Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse projeto representa um gravíssimo retrocesso do Brasil em relação ao mundo, deputado Reginaldo. Senhor presidente, não à toa, aqui no parlamento está sendo chamado de PL do Veneno, mas não só aqui, são mais de 300 organizações da sociedade civil, entre elas a Fiocruz, entre elas o próprio Ministério Público Federal, que estão assinando documentos, chamando de PL do Veneno e mostrando o significado do seu atraso. O que significa, o que a gente está votando aqui hoje, nesse momento, deputado Túlio Gadelha? A gente está votando a liberação de diversos agrotóxicos na agricultura brasileira. É isso, nós estamos liberando produtos que podem representar grave dano a doenças, grave danos à saúde para a agricultura brasileira. Vivemos um momento de fome, vivemos um momento pós-pandemia e a urgência dessa casa é liberar veneno na comida do brasileiro. Eu quero destacar, presidente Arthur Lira, que reconheço a importância da agricultura, deputado Fernando, para a economia brasileira. Nenhum de nós aqui está tornando o debate da agricultura secundário. Agricultura é, sim, algo extremamente importante, é mais um país de dimensão continental como o nosso. Nós, sabemos disso, precisamos valorizar a agricultura, precisamos de investimento na agricultura, mas não precisamos de mais veneno na agricultura. Estamos no século XXI. Eu ouvi atentamente o relator falar, o relator falou em modernização. Modernização, deputado Alexandre, no século XXI, não é você achar que a agricultura está de um lado e a saúde e o meio ambiente estão do outro. Isso não é moderno, senhoras e senhores deputados. O que é moderno no século XXI não é imaginar que a agricultura tem na saúde e no meio ambiente inimigos. Isso não é moderno. Muito pelo contrário, isso é atrasado. Isso não dialoga com o século XXI, que o mundo inteiro está olhando para a questão climática, onde a agricultura é fundamental. Como que esse projeto tira a Anvisa e tira o Ibama da responsabilidade da liberação desses produtos que serão utilizados? Muito bem disse, deputado Fernando Melchiorno. Diversos produtos agrotóxicos como esses são proibidos no seu país de origem e serão vendidos aqui e utilizados aqui com maior facilidade. Chama de desburocratização, relator, quando na verdade se coloca a ganância acima da vida, deputado Aérico Apocai. É um atraso, é mais um atraso, sem precedentes do governo Bolsonaro, com a enorme contribuição desta casa. Não podemos imaginar que a agricultura precisa, o Brasil é um dos países que mais utiliza veneno na comida do mundo inteiro. Nós somos um povo que consome veneno em demasia, exatamente pela fragilidade da liberação desses produtos. O que está se fazendo aqui nessa casa? Aumentando a fragilidade, chamando de desburocratização. Chamando de moderno o uso de veneno na comida, na contramão do mundo inteiro. São produtos que podem ser cancerígenos, são produtos que podem gerar má formação fetal, são produtos que podem gerar mutações genéticas. Estamos falando disso, estamos falando de uma ameaça, deputado Reginaldo, gravíssima à saúde pública. Não é em nome da agricultura, é em nome da ganância de meia dúzia de agricultores. Não é em nome da agricultura, é em nome do lucro descabido e irresponsável em pleno século XXI. Vamos valorizar a agricultura, vamos valorizar a produção de alimentos, vamos valorizar, inclusive, a produção para o mercado externo, que é importante para a economia. Mas não é disso que trata o produto, não é disso que trata a lei. Então, senhoras e senhores, esse PL do veneno deve ser rejeitado nessa casa. Eu quero dizer que tem um documento do Ministério Público, assinado pelo Ministério Público Federal, pela Fiocruz, Instituto Nacional do Câncer, Ministério Público do Trabalho, Anvisa, IBAMA, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, e mais de 300 organizações contrárias a esse projeto. Essa casa não pode ser surda em relação à sociedade civil. Essa casa não pode, em nome de uma modernização, que nada mais é do que o atraso, colocar a vida dos brasileiros, colocar a alimentação dos brasileiros, submetida a interesses de tão pouca gente, interesses tão desumanos. Senhoras e senhores, queremos uma agricultura compatível com a garantia da saúde e com a valorização, respeito e preservação do meio ambiente. Esse projeto é no caminho contrário, senhor presidente. Então, aqui, como a liderança da minoria, nós vamos votar contra e vamos fazer de tudo para derrotar esse projeto. Essa casa não pode ser conivente com um atraso tão grande do governo Bolsonaro, numa área tão sensível. Senhor presidente, um outro assunto, deputada Érica. Eu quero aqui elogiar a decisão do Supremo, hoje, sobre a federação. Deputada Jandira, bancada do PCdoB, que foi tão importante para esse tema. O Instituto da Federação foi, hoje, aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, se não me engano, por 10 votos a 1. Deputada Jandira, confirma esse placar. Está valendo a federação. E o prazo mais razoável, mais próximo da lei que foi aprovada, para maio. Eu quero falar aqui o quanto eu defendo a federação. O quanto a federação é um avanço no processo democrático. A federação não vai servir apenas para eleger mais deputados de partido A, B ou C. A federação é instrumento, deputado Guimarães, deputado Alencar, a federação é instrumento de governança. Nós sabemos o que vai significar governar o Brasil depois dessa tragédia de Bolsonaro. Temos que ter responsabilidade com o governo Lula, que será o próximo presidente dessa república. Temos que dar governança. Temos que ter deputados eleitos em modelo de federação. Todo o meu apoio à federação. E quero dar os parabéns à decisão madura do Supremo e dar os parabéns às direções partidárias que tiveram diálogo com o Supremo, diálogo respeitoso entre as instituições, o que não acontece por parte da presidência da República e as outras instituições, e confirmaram a federação como um avanço do processo democrático. Parabéns, deputada Jandila, parabéns a todos os líderes que participaram diretamente dessa importante decisão para a democracia brasileira. Obrigado, presidente.